Bom dia a todos. Pessoal, hoje eu quero estar trazendo um vídeo muito interessante para vocês. Eu quero pedir para todos que prestem bastante atenção no que eu vou estar falando aqui, para de uma vez por todas tirar dúvidas sobre remédio de verme para trinca-ferro. Todos os dias eu recebo mensagem de pessoas que estão com trinca-ferro na muda, me perguntam, Eliezo, eu devo dar o remédio de verme antes da muda ou depois da muda? O que eu devo fazer? Qual o melhor remédio de verme que você pode dar para o seu trinca-ferro? Então essas questões eu quero estar sem dúvida esclarecendo para vocês hoje de uma forma prática, tá bom? De uma forma bem clara, que eu tenho certeza que a partir de hoje vocês irão mudar a concepção de usar medicamento de verme para trinca-ferro, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Eliezo Alves, nosso canal consiste em dicas de manejo para fazer pássaros cantar, tá bom? Mexidas para melhorar a qualidade de vida do seu pássaro, tá ok? Muitas pessoas pensam que medicamentos, outras coisas faz milagre, mas o que dá resultado mesmo é a paciência, um bom trato com a sua ave. Se você tem um trinca-ferro que ele está com a saúde 100% e não está cantando, é só fazer aquela mexidinha básica e ele vai abrir canto, isso é fato, tá bom? Agora o que não dá é para você pegar o seu pássaro e ficar entupindo ele de medicamento, porque isso aí não faz pássaro nenhum cantar, tá bom? O assunto de hoje não é isso, mas é importante estar lembrando para vocês. Pessoal, vocês que são inscritos no canal, eu gostaria de convidar para vocês clicar no like, beleza? Deixe um comentário aí de vídeo que vocês querem que eu faça, tá bom? E se você não assinou o sininho, tá? Clique no sininho para poder estar recebendo todos os nossos vídeos aí para não ficar por fora do que está acontecendo no canal, beleza? Eliezo, remédio de verme, antes da muda ou depois da muda? Pessoal, essa dúvida é muito comum e hoje eu quero estar trazendo para vocês uma pesquisa, tá? Que foi feita aí, quero estar trazendo para vocês aí algumas informações muito importantes. Pessoal, alguns criatórios grandes aí dentro da criação de triga-ferro fazem exame dos seus passos rotineiramente, tá bom? Então, sempre mensalmente eles fazem exames e o que foi constatado, que trinca-ferro, ele é um passo, quando ele está em cativeiro, dificilmente ele vai apresentar verme, tá? E o que a galera faz? Se o passarinho entrou de muda, remédio de verme, ou se não, o passarinho está secando, muda, remédio de verme. Ou seja, pessoal, às vezes você está dando um medicamento para o seu passo que é desnecessário. E por que eu estou falando isso? Porque o remédio de verme, ele não vai ser para prevenir, ele vai ser apenas para poder curar o seu triga-ferro. Se o passarinho está com verme, você entra com o medicamento e ele vai ser curado, né? Vai estar ali eliminando os vermes. Então, o remédio de verme, você pode dar para o seu passo somente quando você tem certeza que o seu passo está com verme. Elias, e como é que eu vou saber se o meu passo está com verme, se eu não posso fazer exame, se eu não tenho como fazer exame ali toda vez, em seis meses? Por exemplo, pessoal, dá uma observada nas fezes do seu passo, se ele estiver muito aguada, fedorenta, pode ser sim um possível indício de verme, tá bom? Então, outra coisa interessante de se lembrar, que quando o pessoal fizeram os exames, né, lá nos pássaros, dentro do criatório, eles constataram que boa parte dos triga-ferros não estavam com verme, mas estavam ali com aquela bactéria da coxidiose, né, aquela bactéria lá que dá o peito seco, né? Às vezes essa bactéria vai se desenvolver dentro do pássaro e às vezes não. O que vocês têm que entender? Que às vezes você dando ali um medicamento para peito seco, você vai estar fazendo muito mais algo valioso para o seu passo do que você dar um remédio de verme. E interessante, né, um remédio para peito seco, ele custa apenas, um comprimidozinho, é R$4,00, R$5,00, e o remédio de verme é o dobro do preço, né? Então, eu, Elias, não dou o remédio de verme para meus pássaros, tá bom? Meu triga-ferro não toma remédio de verme. Às vezes eu coloco ali alguma coisa natural, mas dificilmente eu dou remédio de verme, eu não tenho remédio de verme aqui em casa. Agora, o remédio para peito seco, tá? O coxinon, o coxidex, esses medicamentos sim, de 5, 5 meses, 6, 6 meses, eu gosto de pegar um comprimido e servir para minhas aves, para poder eliminar a possível bactéria do peito seco, beleza? A bactéria da coxidiose. Por quê? Essa bactéria, ela fica alojada e aos poucos ela vai se manifestando. Pessoal, se de repente vocês quiserem um vídeo, né, falando um pouquinho sobre o peito seco, sobre a coxidiose, vocês deixem aqui no comentário que eu vou trazer algo mais detalhado, tá bom? Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. O remédio de verme só pode dar quando o seu passarinho estiver com verme. Se você está na dúvida, não dê, tá bom? O ideal é vocês fazerem o exame lá, tá bom? De fezes, para poder ver se o passarinho está com verme ou não. E esse exame já vai acusar outras possíveis doenças, tá ok? Quem gostou, deixa o like. Se possível, compartilha com um amigo que gosta de dar remédio para pássaros.